Um segundo? Tu sabia disso, amor? Do show do Patati e Patatá que foi cancelado porque eram sósias? Eram fakes? Não sei de quando que é, que eu não sabia. Chegaram lá e o galpão tava vazio. Eu achei que tinha sido cancelado antes do show acontecer. A senhora tá passando mal aqui, as pessoas estão tentando pedir ela. Eu não gosto dessas coisas assim, filmando as pessoas passando mal. Muita gente aqui no bairro. Mas tadinha, ela tá estarrada no chão. E tá chateado. É que assim, talvez eu já tenha achado graça disso no passado, mas sei lá, agora eu fico... É que depois que eu comecei a passar mal por coisas de Pokémon, eu comecei a sentir empatia pelas pessoas. Gente! Por que que a outra apareceu aqui no vídeo? Essa mulher tá pronta pra ser entrevistada. Ela tá olhando pra câmera como se ela fosse a repórter no local. Cadê meu microfone, João? Ela tem muitas opiniões pra dar. Essa mulher ali. Nunca ouviu uma palavra que ela disse, mas eu sei que ela tem muitas opiniões. Ih! Cortou a frente dela, agora ela vai ficar puta. Mas vamo lá. O show de Patati e Patatá em Atei. Chegou aqui, calma junto. É isso aí. Calma! Todo mundo pagou 15 reais. Na hora, Patati e Patatá não apareceu. Ei, Patatá! Chama a criançada pra conhecer. Eu não sei se é uma boa imagem, né? Se ajuda muito a imagem de Patati e Patatá a colocar o palhaço aqui na esquerda e a criança desesperada na direita. Não é verdade. Essa criança tem a tua idade hoje. Ah, é antiga mesmo? Sei lá. Vocês sabem. Eu tenho medo de palhaço. Eu genuinamente tenho medo de palhaço. Melhorou muito. Hoje em dia. Mas eu lembro, inclusive, que quando foi lançado o It, eu queria muito assistir esse filme no cinema. E eu assisti. E a primeira vez que esse palhaço apareceu, não tinha um pelo do meu corpo que não se arrepiou. Eu fiquei ruim. Mas eu queria muito assistir o filme. Eu fui melhorando um pouco depois. Só que quando vem um palhaço, tipo assim, ó. Quando tá acontecendo alguma coisa e vem um palhaço querer brincar comigo. Ou, tipo, um mímico e tal. Eu fico um pouco desconfortável. Eu começo a me afastar. E aí mesmo que eles vêm atrás. Quando você tá num show de stand-up. E aí o, sei lá, o Afonso Padilha pergunta uma coisa muito específica que você, putz, se identificou muito. Mas não quer falar porque vai ser constrangedor. E ele vai e aponta pra você. E você aí responde. Fico com essa sensação assim, meio acuado, sabe? Não é tipo um medo que ele vai fazer alguma coisa comigo. Tipo, me estrangular nem nada. Não é isso. Mas eu fico, eu tenho que respirar fundo. Sei lá, não sei explicar direito. Mas realmente, a criança chorando desse jeito. É que é uma representação da minha infância isso aqui. Ele comeu o dinheiro da gente e a polícia civil levou ele. Hã? A polícia tá aqui no local. Você comprou o ingresso quanto a cedência três? Aqui, eu paguei aqui 15 reais em cada um. Eu paguei 15 reais. Fora aqui de 15 reais, 10 reais. Esse daqui que eu paguei também do meu sobrinho e da minha vizinha que trouxe pra aqui. 10 reais? Pra criança? Que roubo! Ô, quando eu fazia show era 50%? Pra estudante. Era metade do ingresso cheio. Pra estudante. Inclusive, quando tu levava... Tipo assim, ó. Se você não era estudante, mas você ia com um estudante, os dois pagavam meia. Patati e patata, mó caro. E querendo, nossa, né? Eu saí do API, larguei meu trabalho hoje. Papi pra aqui. Comprei 12 ingressos. Ó, a edição não ajuda também, né? A mulher tá ali falando que largou o trabalho pra ir. Uepa! É sacanagem, né? Eu saí do API, larguei meu trabalho hoje. Papi pra aqui. Comprei 12 ingressos. O show era de patati e patatá. O show era de patati e patatá. Só que eles não vieram. Eu acredito que patati e patatá não fez essa palhaçada. Quem quer brincar nesse avião? Eu não quero fazer... Eu não quero fazer a piada. Eu não vou fazer a piada. Eu não vou fazer a piada. Mas a minha primeira conclusão seria... Eu acho que os palhaços fizeram uma palhaçada. Eu acredito que patati e patatá não fez essa palhaçada. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão. Quem quer brincar, levanta a mão. Para de mostrar a criança desesperada quando mostra os patati e patatá feliz. Olha isso! Ela tá com cãibra na boca já. Que pecado, velho. Eu concordo. Eu concordo. Provavelmente pelos motivos diferentes, mas concordo. Tava também que... Isso é uma injustiça, rapaz. O patati e patatá falso pedindo 50 mil para fazer e iludindo a cabeça das crianças. Exclusivo. Hã? Vivo. É só a equipe do Brasil. Gente, o Ziel aqui no bairro de Pará. As crianças parecem bem felizes. Tripe. Fazendo todo o trabalho em prol. Palhaçada no subúrbio. Dupla se passava por patati e patatá. Da população, olha. Cara, é impressionante como o moleque falou melhor que qualquer pessoa ali. Né? Ele foi tão... Ele teve uma postura tão assertiva, né? Casa de show. Onde o show dos palhaços seria era essa, senhor. Querem no estadio! Querem no estadio! Querem no estadio! Querem no estadio! Tem umas crianças pulando ali. Elas nem sabem o que elas estão falando, tá ligado? Elas só querem se meter na folia. Querem no seu dinheiro! Querem no seu dinheiro! Querem no seu dinheiro! A senhora também... Eu tava aqui com o plexão, tô com a minha cela, passou no mal, ó. Porque ela... A criança tá chorando aqui. Já passou mal aqui dentro. Eu tenho uma merda com medo, que ela não pode ficar ver briga. Ela não pode ver briga nem polícia, que ela fica em estado de choque. Já passou mal aqui dentro, já... Ah, tadinha. Tadinha. Pra que expor isso também, então? Pra que expor a criança desse jeito, sabe? Eu não tô falando nem da mãe, tô falando da câmera, do repórter. Isso é uma foto de contração, de respeito com a nossa população. Ai, criançada! Vamos nessa! Todo mundo no nosso avião, que nós vamos decolar! Cara, quem é que editou isso? Foi inteligência artificial? Quem quer brincar nesse ambiente? Não tinha nessa época, né? Quem quer... Bro, eu continuo sem entender o negócio. Eu continuo sem entender. Tinha patati e patata falso? Tipo assim, os dois palha... Amor, não foi o patati e patata, então, que fez isso? Não foram eles que fizeram essa palhaçada. Foi golpe. 50 mil? Bro. Óbvio que não. Eu não sei! Eu tô sabendo disso agora! Óbvio que não. Eu não sei, meu! Cobraram ingresso, pediram 50 mil da prefeitura pra se apresentar. Gente, mas ninguém viu o e-mail? Era o patatiro e o patatráfico. Jesus. Ninguém viu que o e-mail não era arroba patatipatata.com.br... Ninguém viu que o e-mail era patatipatata.com.br... Ninguém viu isso? Carai! Fizeram geral de palhaço? Eu achei isso uma palhaçada, de fato. Eu não tenho mais piada pra isso. Eu não tenho mais piada pra isso. Ô, mas fala lá, eu não gosto... Eu não gosto quando expõem, assim, tipo... Eu acho muito sensacionalismo, sei lá. Mostrar a criança... Ah, a criança aqui tá passando mal, não sei o quê. Olha só! Olhem a minha reportagem. Ah, eu acho bad, chat. Eu acho bad. Eu também não tanqueei a edição, não. A edição provocou um pouquinho. Eu falo, sério? Sei lá. É, eu não gosto desse sensacionalismo, não. Mas, assim, ó. Falar a verdade. Eu também... Eu não levaria... Eu não levaria meus filhos num negócio em que, sei lá... Nem que fosse original. Nem que fosse patatipatatá de verdade, sabe? Não, vamos passar três horas aqui no sol, na fila. Cara, eu não faria isso, mas nem a pau. Mas nem a pau, tá ligado? Sei lá. Acho que essa era a intenção. Justamente, essa era a intenção. Mostrar o... Isso é sensacionalismo, né? Bora usar o sofrimento aqui como entretenimento. Sei lá, eu fico meio assim. Tipo, a situação toda é cômica, só que de um jeito trágico. É, o negócio foi bem sério. Ninguém riu. Eu não mostrei os dentes. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Um absurdo. Absurdo. Espero que patatipatatá, falsos... É o patatá e o patatim, no caso. Tenham sido responsabilizados justamente. Esse é o meu... Vereditmo... Vereditmo... Veredito... Para de rir. Tu sempre fala as coisas erradas. Oh, 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 oh. Tchau, tchau. Tchau.